Tem 24 processos, 48.500, 22.71, 29.31 e 65.02.203.62. Alteração da potência instalada da UTE Tropical Bioenergia, otorgada a Tropical Bioenergia S.A. Diretor relator, doutor José de Rosa. Eu vou então fazer a explicação. Então, esses dois processos que estão relatados aqui, eles na verdade estão apensados ao processo 5043, que foi, na verdade, deliberado semana passada, que trata da venda de energia e da ampliação no leilão. Então, esse processo 22.71, ele é o processo inicial de autorização de autoprodução. Então, quando eles venderam, participaram do leilão e venderam, foi aberto um outro processo, que aí teve que mandar para o MME por a questão de que ele era um empreendimento por decorrente de energia proveniente de leilão, então foi mandado para o MME para fazer a otorgue. Aí, ele foi apensado a esse processo anterior, o 22.71. Aí, o processo 6502, que está sendo tratado aqui de 13, ele trata especificamente de alteração de cronograma de implantação. Então, ele também deverá ser apensado àquele processo inicial. O que ocorre é o seguinte, foi feito dois sorteios para mim. Um sorteio inicial, que é o processo da semana passada, que é o 5043, separadamente. E esses dois, depois foi feito outro sorteio desses dois processos com o mesmo objeto. Por isso que não tem o que se decidir nesses daqui. Na verdade, por isso que eu juntei, quando eu fiz o voto, e aí eu não pude dar prosseguimento, porque a SGA entendeu, olha, não, não pode juntar, porque a pauta não estava junto. Então, eu estou trazendo só para relatar que eu estou juntando, no mesmo voto, os três processos, porque eles, na verdade, o que trata realmente da alteração da potência, é o processo que nós deliberamos na semana passada. Esses outros tratam apenas da autorização de autoprodução e da alteração de cronograma, que não é o objeto dessa decisão, ok? Pois é, então, por isso que a decisão aqui, então, já é aquela tomada na reunião anterior. Que é o que diz da alteração da potência instalada de 55 para 80. Então, aqui se reproduziu a mesma decisão que já deliberamos na outra reunião. Porque se eu fizesse isso, fizesse nova deliberação, eu ia ficar com alteração de potência, em duas resoluções da mesma usina. E a outra resolução ainda não foi publicada, ficou aguardando essa... É, não, não foi, porque, como eu juntei o voto da semana passada, coloquei todos os números do processo, e a SGA entendeu que não podia, então eu não mandei para frente. Ela está, inclusive, está aqui, o voto está assinado, com os três, e não foi ainda publicado. Então, a partir desse momento, desse relato, eu vou deixar assinado, assim, vai servir para os três, tá? Só mais para dar a publicidade, a transparência, que na pauta da reunião passada não constava esses processos. E no bloco eles constavam como processos a ser deliberados. E a gente orientou no sentido de trazer a essa reunião para dar publicidade de que eles foram julgados. Na verdade, então, é só resumindo o que o Dr. Jorge colocou. Os três processos agora fazem parte, sustenta e faz parte da mesma decisão, que já foi decidida anteriormente, só não estava relacionado os dois últimos, que agora ficam, então, todos eles juntos no mesmo processo, e a decisão que será publicada já faz referência aos três processos. Então, feito o esclarecimento, próximo item. Passo a chamar o conjunto dos itens de 25 a 28, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da Norma Organizacional nº 18. De forma que a decisão que tenha o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico, desde a última quarta-feira, dia 13 de agosto. Primeiro, indago se algum dos diretores, algum interessado, deseja fazer destaque de algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto à votação o bloco compreendido dos itens de 25 a 28. Acompanhe o relator. Eu voto pela aprovação dos itens de 25 a 28 do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Para ficar claro, então, votei com o relator em todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco, compreendido dos itens de 25 ao 28. Próximo item. Próximo item.